E começaremos com o item 56, recorrente Itaú, interessado fazenda, doutora Cláudia, para fazer a apresentação oral, então, doutora Vanessa, pode fazer a leitura do relatório. Ok, presidente, boa tarde. Então, os itens 56, 57 e 58 são recursos especiais do contribuinte, interposto pelo Itaú e Banco. A matéria discutida é a possibilidade de retificação do PERDICOMP após o despacho decisório para alteração do direito creditório informado. Então, essa foi a matéria de divergência que subiu para a nossa apreciação. A Fazenda apresentou contra-razões, possuando no mérito a negativa de provimento ao recurso. É o resumo do relatório. Doutora Cláudia, o senhor tem 15 minutos. Ok, obrigada. Boa tarde. Inicialmente, então, cumpri e salientar como relatado, trata-se de pedido de compensações de crédito de CPMF. Eu vou fazer a solicitação dos três itens juntos, 56, 57 e 58. E, inicialmente, eu quero ressaltar que nos itens 56 e 57, os primeiros despachos decisórios foram proferidos em 2009. E lá foram apresentadas manifestações de conformidade e posterior interposição de recurso voluntário, onde a turma de origem deu parcial provimento ao recurso para determinar que a DINF analisasse a existência do crédito, ultrapassado o erro formal que, naquela ocasião, era a não retificação da DCTF. Então, restou determinado pela turma ordinária que a delegacia de origem deveria analisar a existência material do crédito aqui preiteado. E, ao assim fazê-lo, a DINF, ela reconheceu parte do crédito aqui preiteado. Eu vou fazer um breve resumo de cada item do que foi reconhecido. No item 56 da pauta, nós preiteamos um crédito no importe de R$ 1.195.250,20, onde a DINF reconheceu o crédito de R$ 701.096,17. Já no item 57, foi reconhecido o importe de R$ 16.613,60, de R$ 53.465,07, que foi preiteado. E, no terceiro PA, do item 58, a DINF reconheceu o valor de R$ 60.711,48, de R$ 146.000,00 pleiteado. Ocorre que, apesar da DINF reconhecer parcialmente os créditos nos três PAs, não houve homologação de nenhuma parte do crédito sobre o argumento de erro insalunável na DECOMP. Então, após a reanálise da DINF do crédito pleiteado, ela reconheceu, mas suscitou um novo equívoco que era nas informações declaradas pelo contribuinte na DECOMP. Nos itens 56 e 57, o erro se deu, uma vez que o Itaú apontou como origem do crédito outra DECOMP, que, por sua vez, lá tinha apontado um crédito em valor inferior ao que pleiteado, de forma que a DINF entendeu que não haveria crédito suficiente. Dado o lapso temporal transcorrido, já que houveram dois despachos decisórios, o primeiro de 2009 e o segundo de 2013, o contribuinte não conseguiu retificar o PERDECOMP, tendo pedido em todas as defesas a retificação de ofício. Já no item 58, o equívoco na DECOMP não se deu pelo valor do crédito, mas sim pelo período apontado. A gente apontou que apenas o crédito se referia ao segundo descendo de julho de 2007, quando, na verdade, parte desse crédito adivinha também de pagamento indevido de CPMF, referente ao primeiro e terceiro descendo de julho de 2007. Então, aqui não houve erro no valor, somente na origem do crédito, mas, da mesma forma, não foi homologado. A turma de origem asseverou, ao analisar os recursos voluntários, que o PERDECOMP apenas pode ser retificado pelo contribuinte, caso se encontre pendente de decisão administrativa, nos termos da IN600 de 2005. Os acordos, onde todos eles concluíram que não se trata de uma inexatidão material decorrente de lápis do manifesto, erros de escrita ou de cálculos existentes, situações em que poderia haver a retificação de ofício, mas sim de total modificação da compensação para a inclusão de novos créditos após a apelação de despacho decisório. Ocorre que, como demonstrado nos recursos especiais, esse entendimento diverge do asseverado em outras decisões, onde foi preservada a busca pela verdade material que norteia o contencioso administrativo tributário para reconhecer a possibilidade de retificação do PERDECOMP mesmo após a apelação de despacho decisório em casos de erro material. Mesmo porque, aqui nesses casos, a turma ordinária, em uma primeira análise dos autos, já havia determinado a baixa origem para que ocorresse a devida análise do reconhecimento a maior. Entretanto, mais uma vez, a autoridade fiscal e, posteriormente, os acordos, acordos ou hora recorridos, eles se afastaram dos elementos de prova juntados aos autos para retornar aos Estados-a-corre desses autos, que é a impossibilidade de retificação das declarações do contribuinte, ainda que houvesse prova do crédito, o que não merece prosperar. Aqui, deve ser aplicada a interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de retificação da DECOMP, em vista que não há lei limitando temporalmente a retificação de DECOMP, na qual se verifique erro material evidente, como claramente ocorreu nesses casos, onde, inclusive, parte do crédito já foi reconhecida, sendo, portanto, admissível a sua correção. Mesmo porque, no caso, não há dúvidas de que os erros que realmente ocorreram são materiais, uma vez que não impediram que a DINF analisasse o valor, a origem do crédito e até reconhecesse parte deles. Então, os equívocos que realmente ocorreram na declaração da DECOMP não foram suficientes para afastar que a DINF analisasse o crédito, muito pelo contrário, ela analisou e conseguiu até reconhecer parte dele, só não foi homologado por este equívoco na DECOMP. Então, aqui nos recursos especiais, nós pleiteamos que deve prevalecer a verdade material sobre a formal, com consequente provimento dos recursos especiais, homologando-se ao menos as compensações pelo valor que já foi reconhecido pela DINF e que, quanto aos demais valores que não foram inteiramente reconhecidos pela atual fase processual que nós nos encontramos e que não é possível análise de outras provas, que seja determinado que baixe novamente o feito em diligência a fim de a qualidade de origem ou a turma ordinária do CAF analise o crédito ainda discutido, uma vez que não foram consideradas todas as provas trazidas aos autos. É isso, obrigada. O voto também é para os três processos juntos. Recurso especial de divergência intercosto pelo contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, cinge-se a controvérsia, a possibilidade de retificação de perdecompa após prolação do despacho decisório que não homologou o pedido de compensação. No acordo ao recorrido, prevaleceu o entendimento de que o fato de o recorrente ter se equivocado ao indicar um perdecompa inicial em seu pedido de compensação teria invalidado a documentação acostada, comprovando a existência do crédito pleiteado, perdendo o direito de compensação pleiteada. Teria, sim, o acordo ao recorrido, afastando-se dos elementos de prova trazidos aos autos, declarado a impossibilidade de retificação das declarações do contribuinte, mesmo que os documentos trazidos por ele demonstrem a existência do direito creditório. Valsir? 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 Gente, tá... Alguém está compartilhando na tela. Já apareceu um monte de coisa aqui na tela. É. Valsir, quem está compartilhando na tela? Alguém compartilhou alguma coisa na tela? Não. Valsir compartilhou... Vocês estão vendo Valsir aí? Compartilhou... Sim, eu comprei... Doutor Valsir? Doutor Valsir... Posso prosseguir, presidente? Quanto o doutor Valsir... Posso prosseguir. Ok. Então, em sede de recurso especial, a Costa acorda um paradigma 13-0100-3599, no qual, embora tenha também ocorrido erro no preenchimento do perde-compra, identificar o crédito em razão da apresentação de provas e argumentos para comprovar a natureza do direito creditório, deve-se analisar o pedido considerando-se o crédito realmente existente. No princípio da verdade material, nem possibilidade de enriquecimento ilícito do Estado. Entende-se assistir razão à recorrente. Consoante e decidido no Acordo 13-0100-4821-16 de outubro de 2020, de Relatoria do Conselheiro Fernando Brasil, é possível a retificação de erro no preenchimento do DECOM, mesmo após a aprovação do despacho decisório de não homologação, desde que acompanhado da prova do direito preditório com fundamentos abaixo transcritos. Aqui eu transcrevo a fundamentação. Só vou ver as partes que eu destaquei. A própria administração, constatar esse rigor formal, modificou os despachos emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das informações indicadas do PERDICOM, com outras já prestadas em declarações transmitidas anteriormente, ou com outros elementos constantes nos bancos de dados do Fisco. Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive a própria DECOM, o entendimento atual, inclusive, da Receita, de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela Receita Federal, no parecer normativo COSIT, número 8 de 2014. Então, aqui ele transcreve um trecho desse parecer. E traz mais um acórdão da Câmara Superior da primeira sessão, que é o 9101-00203, que fala que um erro de preenchimento de DECOM que não pode gerar um impasse e superar alguma situação em que o contribuinte não pode acrescentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, nem pode ter o erro saneado no processo da interpretação, estabelece uma preclusão que viabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que o contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas. Aí digo eu, além disso, essa terceira turma da Câmara Superior vem reconhecendo essa possibilidade de retificação de DECTFD conta e após a aprovação do despacho decisório, desde que acompanhada de provas do indébito, como é o caso dos presentes autos. A título de ilustração, eu cito a amenda também do acordo 9303010-469 de Relatoria de Ilustre Conselheiro e Presidente da Terceira Sessão, Doutor Rodrigo da Costa Poças, que gravava do CTF. Então, assim, deve ser dado o provimento de recurso especial do contribuinte com retornos dos autos da unidade de origem para verificação do direito creditório e pleiteado, considerando as informações retificadas e os documentos acostados aos autos. E aqui, nesses casos, o que eu depreendi dos autos foi isso, que o contribuinte constatou esses erros materiais no preenchimento dos DECOMPs e trouxe a comprovação das alegações por meio de planilhas e outros documentos. Então, eu considerei que a gente estava diante da situação que permite essa retificação. É o voto, Presidente. Doutor Rodrigo Mineiro, pedindo a palavra, estamos nos debates. Presidente, essa matéria a gente debate bastante, debatia bastante na 3402. A gente tem a posição criada, a senhora é uma emenda da 9303010469 de sua relatoria e como se fosse nesse caso. Só que esse caso parece que tratou de DCTF. Eu queria saber a posição do colegiado aqui, se o colegiado tem entendido como retificação da DACOM, da DECOMP, da DECOMP, não da DACOMP, nem da DCTF, posterior. Essa é a posição. E se for, alguém poderia me passar o número de algum acordo, algum precedente, que esse precedente colocado pela relatora, trata-se de DCTF. DCTF eu não tenho dúvida, até no colegiado do 3402, a gente tem uma posição firme nesse sentido. Mas com relação a DECOMP, na verdade, a causa de pedir é outra. É, tem um processo de relatório 9303 que ela citou em minha relatoria, se não me engano, foi unânime. Mas DCTF, sim, mas tinha DECOMP também? Então, tinha DECOMP também. Acho que tinha DECOMP também nesse caso. DCTF, DECOMP. Vai confirmar. Eu tenho o caso da DECOMP também é diferente. São três casos diferentes. A questão da DECOMP é diferente porque até nós debatemos isso, até a posição do conselheiro Silvio Renan, lá da turma da Câmara Baixa, nosso 3402, é que a causa de pedir muda, né? Eu fiz um pedido, um análise, o despacho decisório foi em cima de um pedido, de um crédito. E foi dado o despacho decisório, certo ou errado, foi dado. por isso a limitação do artigo, se não me engano, 56 da IN citada, está claro, até a decisão, pendente de decisão. Por quê? Por que que ele foi pedido? Se eu estou mudando é uma outra situação. Diferente é a análise da retificação de DCTF e de DECOMP. Trouxe a prova, aí é uma questão formal. A questão da DECOMP é porque o pedido está ali. Acho que essa é a questão. Então, é só fazer essa. Então, o colegiado, então, tem essa posição aqui no sentido de permitir a retificação da DECOMP posterior ao despacho. Pois não, o presidente é. O doutor Luiz, passa o doutor Luiz para falar por eles, pelo voto, por esse voto meu, nós permitimos, é o voto da CON. Tem voto que a gente permite, tem voto que a gente não permite. Teve um caso clássico da CON que a gente não permite a... o vetamento de crédito sem a retificação da CON. Mas tem casos, por exemplo, um caso da penúltima sessão em que se fez uma diligência, mandou para a receita ou o estômago respondeu. Em que pese ter sido feita a retificação, existe direito creditório e não foi preteado. Então, é caso e casos. Mas nesse caso, o doutor Luiz, não dá para a CON. Vou votar para o nosso caso que quer ter CON. Doutor Luiz. Eu já poderia passar para o voto, presidente, porque o ponto que foi levantado pelo doutor Rodrigo Meneiro é o ponto fulcral para eu fazer, eu já colocar meu voto. Se mais ninguém quiser, se mais ninguém quiser discutir, debater, eu acho que ficaria claro. Presidente, é um sim. O doutor Thaís também está pedindo palavras para o doutor Thaís. O doutor Luiz Eduardo já acabou? Senão, eu... Ele vai fazer direto, ele vai direto para o voto. Então, como estamos em debates, a minha senhora... Certo. Não, eu ia só trazer para o colegiado para contribuir aí para os votos que esses precedentes da primeira sessão é interessante, porque a discussão, na verdade, é qual é o nível do erro que existe para se permitir a retificação. Então, se supera o requisito procedimental da IN600 quando ela fala não é possível retificar depois o despacho decisório. Mas, desde que esse erro material seja simplório, digamos assim. Então, o que a gente vê na prática? Errou a data do DARF. O mês está errado. Ou esses casos que são julgados especialmente pela primeira sessão que tem aí os casos do conselheiro Fernando Brasil que era de estimativa de imposto de renda o pedido de decomp e daí o contribuinte fala nossa, eu errei. Não era estimativa, era prejuízo a origem do meu crédito. Mas, vejam, é intimamente relacionado. Então, o erro fica superável ao longo do processo administrativo. É diferente de um erro que muda completamente a origem do crédito pleiteado na decomp. E por isso muda o processo inteiro em tese. Por isso que tem essa alusão com um pedido de petição inicial, como se fosse numa ação que delimita o andar do processo, que seria a mesma coisa ao contrário, se fosse um auto de infração iniciando o processo, ele que delimita a discussão até o seu final. Então, aqui no caso, eu estou achando que talvez seja um pouco diferente dos casos julgados pela primeira sessão. Então, eu não sei se o resultado seria o mesmo. Antes de passar para o outro mesmo... Antes de passar para o outro, é a questão então para esclarecimento de fato da patrona com relação à natureza do erro. Bem colocado... Eu posso esclarecer. Eu posso esclarecer. Eu estava pronto para votar, mas já que a gente está discutindo, e aí a patrona nem me corrigiu se está errado. O que aconteceu foi o seguinte, originalmente foi alegar um determinado indébito. e aí a decisão de segunda instância, a primeira decisão, ela determinou o retorno dos autos para a unidade de origem e a unidade de origem disse, olha, não existe esse indébito, não, porque o que você pagou foi R$ 700 e está tentando compensar R$ 1.100. Aí, na manifestação de inconformidade, aí começa tudo de novo, ela se insurge contra essa informação, alegando que, olha, existe um outro indébito totalmente diferente, baseado num outro recolhimento que teria lastro em outra documentação. E que me parece o que está sendo discutido aqui, é se eu posso aproveitar esse outro pedido dentro de uma discussão cujo pedido original não compõe nenhuma dessas solicitações. É isso. posso passar ao voto, presidente, se alguém quiser mais discutir alguma coisa? Espero ter esclarecido, nem parece que é isso, isso está muito claro do retorno dos autos à unidade de origem. Aí, do novo espaço decisório, subiu tudo de novo. Exato, do doutor Rodrigo, doutora Thais, que não estava em Câmara Superior, teoricamente, a Câmara Superior seria só para discutir a questão do direito. Pode ou não pode ratificado, depois pode decisório. Mas a gente sabe que a gente não consegue simplesmente nos ater à questão do direito. Tem vários casos que a gente vai entrar nos fatos também. É, tem que entrar nos fatos também em que pese não ser o principal objetivo do recurso especial. O especial é para diversas de teses. Mas o caso do Tribunal Administrativo a gente consegue não, a gente tente a obrigada muitas vezes, talvez até na maioria entrar no no fático, nos casos fáticos. Doutor Luiz. Bom, agora então eu começo o meu voto, presidente. Terminamos os debates? Sim, em processo de votação. Presidente, com todo o respeito e admiração que eu sempre tive pela relatora, me parece que o caso aqui é um pouco mais, um pouco não, é bem mais complicado, bem mais complexo do que uma retificação de algum detalhe que possa fazer com que o pedido inicial seja aceito. Na verdade, está se mudando o pedido inicial. Quando eu estudei a Teoria Geral do Processo, estudei pela Ada Pelegrini e a única coisa que vincula o julgador é o pedido. Nós não podemos dar uma decisão fora do pedido. E o pedido é a Decomp. O pedido é a Decomp. Foi alegado em débito e esse em débito foi julgado até o final vendo que aquele recolhimento alegado não era suficiente para a quitação daquele débito cuja quitação era preteada. Foi isso. Aí, em nova manifestação de inconformidade, é alegado um outro em débito com base em outro DAF e outra documentação. Ou seja, é outra discussão. Então, nesse caso, eu não consigo decidir fora do pedido inicial. Eu já fiz o esclarecimento de como eu entendi como os fatos ocorreram. Então, o que eu penso é que como o pedido inicial vincula o julgamento, não tendo sido pedido uma determinada compensação, ela não pode depois ser deferida em detrimento daquela que foi pedida pela autoridade julgadora. É outra situação. A decisão recorrida conselheira Samiramis Samiramis, perdão, ela trata isso muito claramente no acordo recorrido. Então, o que nós aceitamos aqui é que aquela documentação que suporta a a a decompe possa ser apresentada, isso não é problema de preclusão, nós aceitamos que ela seja apresentada depois, que a decompe seja atualizada não para mudar a negação, mas para retificar aquilo que está errado. O caso do paradigma, e eu fiquei muito na dúvida em conhecer ou não conhecer, porque a retificação do paradigma foi dizer que o indébito surgiu ou de uma estimativa ou de um saldo negativo de final de período. E saldo negativo de final de período, nós sabemos que nada mais é do que o batimento de contas entre a estimativa e o devido no final do período. ou seja, eram palavras sinônimas utilizadas indevidamente, isso pode ser perfeito. Eu vejo aqui uma discussão totalmente alheia à discussão original. Então, com todas as vênias e respeitosamente, eu peço para abrir divergência e eu nego o provimento ao recurso para a manutenção da decisão recorrida. Senhor presidente, é como o voto. Acho que o doutor Rodrigo saiu. Isso, o presidente caiu. Teremos que aguardar o retorno dele e aí eu retomo o fechamento do meu voto. E a Tatiana? A doutora Tatiana está impedida, a doutora Thaís está votando. Tá certo. Eu vi um T aqui. Vamos só aguardar o retorno do presidente, eu vou tentar entrar em contato por WhatsApp e ver o que aconteceu. Eu vou tentar entrar em contato por WhatsApp com o presidente e ver o que aconteceu. Eu não posso fechar meu voto enquanto ele não retornar. Sem presidente não tem julgamento. Tchau. Mas, somente para deixar claro com relação ao conhecimento, eu vi uma diferença entre o paradigma e o recorrido. Fiquei muito na dúvida em conhecer. Porque enquanto o paradigma alterava a decompe sem mexer no significado do pedido, aqui há uma diferença no significado do pedido. Mas, na dúvida eu sempre conheço para a gente poder entrar no mérito. Eu tenho que ter muita certeza para não conhecer. Então, eu estou conhecendo, só que eu já passei meu entendimento dele. mas, realmente, acho que esse é o ponto fulcral, presidente. Qual é o erro? O que se quer sanar? Na minha leitura foram erros de fato, não erros materiais. Eu compreendi. Como o que a senhora interpretou foi que o pedido é repetição de débito e aí o restante ia ser sanado. Perfeito. Não, ficou claro. eu sempre entendo, a senhora é muito clara e muito direta, sem dúvida. Aqui é uma questão de posicionamento e entendimento mesmo. Patrona saiu da sala também, né? não. Não, ela está aí com o I5. Está aí, está na sala. Está, está, conexão ruim, mas está com conexão. Presidente Luiz Eduardo, não dá. Eu me chamo de presidente, eu sou brasileiro. Por favor, o presidente é do Rodrigo Poças. Eu agradeço o carinhoso tratamento, mas não sou o presidente. Aí a minha pergunta é exatamente essa. O senhor é o vice-presidente, é o presidente substituto da turma? Sim, sem dúvida, mas eu só vou assumir se ele me pedir. Perfeito. Então, nesse caso, a gente tem que aguardar mesmo, né? Eu prefiro. A ausência temporária do presidente, não. Nós vamos ficar aguardando porque ele não mandou nenhuma mensagem. Eu entrei em contato pelo WhatsApp com ele, eu vou aguardar a orientação dele. Por favor. Eu já tinha até comentado que a internet do CAF estava meio instável, né? Não pode ser isso. E também o Fábio Mar também não está na reunião, né? Que está secretariando. Eu acho que deve ter um problema no CAF, né? Isso, porque eles estavam falando que estava meio instável a internet. Eles acabaram de informar que estão sem comunicação. Eu vou pedir que ele faça o roteamento pelo celular, que funcionou da outra vez comigo perfeitamente bem. O Fábio Mar não vai conseguir gravar, mas acho que o doutor Luiz consegue. Eu estou gravando. Hoje o dia vai ser longo, né? Porque problemas para o Brasil inteiro. Mas o pior é que tem que terminar às 18, né? Porque é por causa dos terceirizados, né? A gente fica com essa limitação do horário, né? Não, não. Aí nós podemos prosseguir. Pode continuar, doutor Luiz. Pode ser, sem eles. Sem a gravação deles. Ah, entendi. Sem a gravação deles. O que é perigoso. Porque aí, sem ter duas gravações, pode ser que perca tudo. Então, mas a decisão é do presidente. Entendi. Eu vou aguardar. Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalo e retomamos no julgamento. Aí eu retomo com o meu voto. E dessa maneira a gente consegue não desperdiça também a gravação. Eu não vou jogar fora essa gravação. Vai ficar como primeira parte da parte da tarde. Tá bom? Vou, vou. Mas seria intervalo de quantos minutos, doutor Luiz? Só pra gente saber. Eu, aqui, doutor Rodrigo Poços acabou de me avisar que está tentando retornar. Então, nem vou parar. Vou tentar agora. É. Está retornando. Então, não vou. Não vou parar. Vou aguardar. É que eu não sabia, doutora Concilia, quanto tempo ia demorar. Aí eu pararia e depois chamaríamos todos o pessoal. Mas, ele está voltando. Me informou que está voltando. E hoje nem está chovendo aqui. Porque, às vezes, quando chove, a minha internet aqui fica terrível. Pois é. Eu não sei o que está acontecendo. o que está acontecendo. Dr. Rodrigo Mineiro, não é o normal nessa nossa turma termos a sessão com esse tipo de problema técnico a sessão geralmente ela transcorre muito bem nós temos vencido as pautas eu estava tranquilo com relação a isso tecnologia é uma caixinha de surpresa, é muito bom quando funciona, mas nós ficamos reféns delas, então vamos aguentar porque quando ela funciona ela é muito melhor do que sem ela uma vez nós tivemos uma situação de ter tido um acidente, estourou um transformador próximo do CARF nós ficamos sem energia, não foi sem comunicação, e aí roteamos o celular no mês passado eu fiquei a Thaís deve se lembrar eu fiquei um período uma hora mais ou menos né Thaís de uma hora pra outra estourou acabou a luz aqui já foi no final da tarde então já estava no crepúsculo mesmo assim ficou escuro aí custeio vou tentar no celular não deu roteamento não deu certo eu fiquei no celular pra encerrar a sessão e aí só voltou no finalzinho eu estou acompanhando aqui o doutor Rodrigo está fazendo o roteamento pelo celular está quase conseguindo só um minuto o doutor Rodrigo está e aí então Obrigado. 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 Com licença, doutor Luiz Eduardo. Sim, doutor Concer. Uma sugestão, já são 15 e 24. A gente poderia fazer um intervalo agora para voltar com o gasto total depois. Vamos fazer um intervalo de até 15 minutos, tá? E aí é o tempo que eu vou tentar aqui ver com o doutor Rodrigo o que a gente consegue fazer. Doutora Cláudia Zeigmann, nós vamos fazer um intervalo e voltamos ainda para julgar esses processos. Por enquanto, só para oferir um voto à relatora e fizemos discussões. O meu voto ficou pela metade. Vou interromper a gravação. Fabi Mário, eu vou interromper a gravação porque o presidente não está na sala. Voltaremos em 15 minutos. Ok, doutor. Tchau, doutor Rodrigo. Tchau, doutor Rodrigo. Até já.